Olá, tudo bem? Eu sou Arnaldo Freitas e hoje no Dica das Dez vamos falar sobre um assunto muito pedido, muito comentado, que é sobre a batida do pagode ou como tocar uma batida do pagode mais limpa, mais projetada. Segue a vinheta, tamo junto! Bom, e falando sobre levado, sobre batida, automaticamente a gente se refere à mão direita, que é a mão que faz toda levada. E se tratando do pagode, ele é sustentado em cima de seis movimentos. O pagode é uma questão contínua mesmo, sétima com sete movimentos contando com rasgueio. E cada vez mais vem surgindo novos movimentos aí, que vão servir de adorno durante a levada do pagode. As pessoas, rapaziada, vêm trazendo aí novos elementos que eu acho sensacional para o pagode de viola. Mas basicamente são esses seis que eu vou mostrar aqui para vocês. mas sobre um outro ângulo, sobre uma outra ótica, assim, para vocês entenderem realmente aonde é que está o segredo, né? Que a gente sempre costuma dizer para vocês, mas eu vou tentar trazer sobre uma outra visão, tá? Vamos lá! Galera, veja que eu desço com o dedo médio, ó. A dedeira, certo? O polegar da dedeira, passando sempre pela quinta corda na subida. Se você abrir o leque e não rasguei totalmente com os dedos da mão direita, você vai forçar muito a levada nas cordas de baixo, deixando a sua batida do pagode. Muito metálica e sem expressão. Rasgueio correto, você sempre passa pelos pares mais graves e com os dedos levemente abertos, sem abrir o leque e subindo com o polegar de dedeira ou polegar em unha. Quando tem um rasgueio, é só um sete, né? O rasgueio é esse aqui, ó. Ele nunca é aberto demais. Você nunca abre o leque no rasgueio de viola. É sempre, como eu digo, assim, um pouco aberto os três dedos, tá? Vamos dizer, no estilo rastelado que eu aprendi o nome, tá? Mais popular. Olha só. A ênfase na quinta corda. Eu desço com o dedo médio, tá bom? Aliás, com o dedo anelar na quinta. E na sequência, eu dou sequência na descida com o dedo médio. Mas alguns, a maioria desço com anelar, outros com indicador, eu desço com o dedo médio. Pra mim, o dedo é o eixo central da mão, então eu levo a mão inteira. Mas sempre com impulso, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na subida, não tem aquele rasgueio que tem em Guarana, né? Enfim, isso aqui é somente na hora do rasgueio e na descida. Um estilo um pouco aberto, né? Pra dar aquela impressão do rastelado, foi o jeito que eu aprendi o nome lá no programa Viola Minha Viola, né? Vamos lá. O goiano fazia, por exemplo, com esses dois dedos aqui, né? Como não tem um hino no dedo mindinho, ele não tem como tirar o som. Mas basicamente, ele nunca fazia isso aqui. Era sempre assim, ó. Pra dar essa impressão aqui do rasgueio, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sempre esse corte, passando pela quinta corda, na subida e na descida, com esse impulso. Ó o impulso, ó. Segurou, impulso. Certo, galera? Fica aí a dica das dez pra vocês. Estudem e o próximo é sobre a mão esquerda. Bora lá.